Esse daqui é o prédio principal da universidade, onde fica a biblioteca aqui dentro e também algumas salas de aula que a gente vai mostrar pra vocês agora. Bora lá? Gente, uma das coisas que eu mais gosto nessa faculdade, pode me chamar de doida, é que todas as portas são automáticas, olha só. E aqui é a biblioteca que tem nada mais nada menos do que 5 andares. Bora lá dentro pra gente ver. Gente, olha só como esse povo aqui é chique. Olha só pra aquela telinha ali. Entrou eu e a Nath. Cadê? Mudou. As nossas impressoras, a gente vem com, cada estudante vem com 20 euros pra poder imprimir. Ai, tem que usar esse negocinho assim. Você só encosta, aí mostra aqui que é a conta da Nathalie. Aí você só imprime, muito chique, gente, tudo automático. E aqui os banheiros, eles são masculinos e femininos. Não tem feminino ou masculino separado. Gente, agora a Nath vai fazer uma demonstração aqui de como entrar na sala. Automaticamente, uau, que chique. Esse daqui é um dos grandes auditórios. Todos os prédios aqui da faculdade, eles são, eles têm uma letra. Esse daqui que a gente tá agora é o J, que é o nosso preferido pra poder fazer trabalho em grupo. A gente tem umas salas aqui que você reserva pelo aplicativo da faculdade. Pode ir lá mostrar as salas. E aí a gente tem umas salas tipo essa daqui, ou maiores, com computador e tal, pra poder fazer trabalho em grupo. Tá boa. Uma das razões pro nosso curso de mestrado ser aqui em Borås, que o nosso curso de mestrado é em Resource Recovery, que é recuperação de recursos. Então, um dos motivos é que Borås é uma cidade super conhecida, não só aqui na Suécia, como no mundo inteiro, por ser pioneira em reutilização de resíduos pra produção de energia elétrica ou aquecimento. E aqui, esse daqui é o boiler da cidade. Então, eles utilizam resíduos, que são resíduos que você pode, né, incinerar, pra poder gerar... Nath. A Anitta tá vendo. A Anitta tá vendo. Na minha casa, por exemplo, na casa da Nath, nessa acomodação estudantil aqui que eu morei, o aquecimento era o aquecimento do distrito, que é por resíduos. Se você tivesse que escolher alguma coisa que você mais gosta em relação à faculdade, à Suécia, a Borås, o que seria? Então, uma coisa que eu gosto muito daqui é a cultura. Eles são bem respeituosos. E até pra você, mulher, andar sozinha na rua, é bem tranquilo. Você nunca vai se sentir, tipo, em perigo, nem nada. Eles têm uma cultura muito aberta, muito liberal. Eles pensam muito na sustentabilidade no dia a dia, é tipo, fazer reciclagem, separação de lixo, comprar de segunda mão. Ah, da faculdade, nossa, eu acho que é bem mais tranquilo. Eles deixam você pensar um pouco, deixam você trabalhar por sua conta. Eles confiam muito em você. Isso tem com o sueco, que eles confiam muito nas outras pessoas. Então, eu acho bem legal. O que menos gosto? O sueco não é tão aberto e, tipo, amigável que nem o latim, né? Eles são bem mais fechados. Aí, custa um pouco de trabalho você se aproximar neles. Eu acho que eles são bem sinceros, né? Eles falam o que pensam. Aí, não vamos fazer amizade com você, só porque você é estrangeiro. Mas, quando você faz amizade, eu acho que eles são bem legais, bem fieles com amizade. Gente, enquanto eu espero pra comprar o meu souvenir aqui na faculdade, aqui é onde fica o restaurante. E, pra quem é estudante, a gente paga 79 sec, que dá mais ou menos uns 7 euros, 7 euros e pouquinho. E aí, você pode comer à vontade, rapaz, quantas vezes quiser. E o maneiro é que eles separam aqui as semanas por número. Então, a primeira semana de janeiro é a semana número 1. E aí, você vai ver no site da restaurante, tem o menu daquela semana. E toda terça-feira tem bacon. Bacon e peixe é o meu dia preferido. E a quinta-feira é super, não é um dia bom. Eu prefiro vir na terça-feira. Então, gente, esse daqui é o Textile Center, que é onde funciona a escola de textile, e fashion e design aqui de Moroço, que é super renomada e conhecida nas faixas inteiras. Tanto que quando a gente fala, ah, onde você estuda? Ah, estuda em Moroço. Todo mundo pergunta se você está fazendo engenharia de textile. Era uma antiga fábrica. E é bem interessante que a história, tanto da Universidade de Moroço, quanto aqui do textile, ela começou lá em 1866, quando criaram a escola de... a escola textil. Era uma escola técnica para poder fazer, né, tecelagem. e aí só depois, em 1977, que criaram a Universidade de Moroço e incorporaram a escola textil dentro dela. E é uma das mais renomadas hoje na área. E também a nossa, né, de resource recovery. É super famosa. Um bazar aqui, ó. For free. Essa aqui é a residência estudantil e eu morei aqui por três meses. Mas tem uns 35 metros quadrados e eu paguei 500 euros por mês. Mas mobiliado, né? Mobiliado. E como é que aluga a casa? Então, eu tive sorte e eu achei um apartamento compartilhado com uma outra menina, só nós duas. E eu tava pagando 390 euros por mês no Facebook Marketplace. Inclusive, você achou o meu também. É, aí foi sorte. Aí a gente achou o apartamento alugado com móveis e tudo mais, mas os outros tiveram que alugar com a faculdade mesmo. Não tem imobília, mas você pode alugar com um custo adicional. Eu acho que uma vez só você paga no começo e daí você aluga os móveis por 5, 6 metros. E compra o resto das coisas, tipo prato, talher, micro-ondas. Aí você tem que arrumar como você puder. Então os mesmos estudantes, eles vão embora e eles deixam as coisas pra doação ou pra vender bem baratinho. Então é bem fácil conseguir. uma coisa que eu gosto é que eles esperam você atravessar a rua mesmo estando um quilômetro da distância, eles param. E aí se você anda na avenida da faculdade até aqui no final tem essa estátua do Pinóquio que é um dos pontos turísticos da cidade. Essa estátua não tem um significado particular, mas parece que há um tempo atrás uma família muito rica queria construir uma estátua na cidade e aparentemente eles tinham alguma... agotavam, né, do criador do Pinóquio, algo nesse sentido. E decidiram construir essa estátua aqui que custou um milhão e meio de euros. E aí na época a população de Boros ficou bem inconformada deles gastarem tanto dinheiro construindo essa estátua e também pelo fato de ser muito grande, né, e ficar no meio da cidade. E aí eles meio que lutaram contra a instalação dessa estátua aqui, mas aí acabou que no final fizeram a estátua e hoje ela virou um posto turístico e a população aparentemente gosta da estátua do Pinóquio. Gente, outro ponto super interessante da cidade é que a prefeitura estimula muito a arte. Em toda cidade a gente vê esculturas, pinturas e várias coisas artísticas. E todo ano eles fazem um concurso para poder trazer artistas de fora para poder pintar painéis na cidade. Inclusive, esse daqui atrás é do Cobra. Gente, se você estiver vindo para Boros, traga um casaco impermeável, uma bota impermeável, que chove o tempo todo e é muito frio. Mas essa daqui é a praça principal da cidade e é onde tem vários cafés, restaurantes, inclusive ali atrás tem um boliche super bacana que a gente sempre ia, eu e meus amigos no mestrado para poder jogar boliche, sinuca, como que era o nome daquele outro jogo, né? Shuffleboard. Shuffleboard. Yeah, também. Se você vem aqui na Suécia e vai procurar álcool no supermercado, esquece. Você tem que ir nessas lojas aqui, ó, verde e amarelo que se chama Systembolag. Provavelmente estou falando errado. Mas você entendeu que álcool acima de 3,5% é bebida, né? Acima de 3,5% de álcool que eles não deixam vender nos supermercados e aí você tem que vir nessa lojinha. E tem uns detalhes importantes. Sábado eles só funcionam até 3 horas da tarde, domingo eles não abrem e quando você vem comprar tem que trazer sua identidade. Só pode comprar se você tiver mais de 20 anos e se tiver algum acompanhante com você essa pessoa também tem que mostrar o cartão de identidade dela. Vou entrar aqui na parcimônia pra tentar filmar pra vocês. Gente, esse daqui é um shotzinho típico aqui da Sueca. Da Sueca. E tem vários sabores, olha, tem de watermelon, chiclete e várias outras coisas. Tem uns que são meio ruins, principalmente esse de licorice. é um negócio preto, meio salgado, meio doce, no mesmo tempo horroroso. Não compra. A faculdade não é muito grande. Tem cerca de uns 80 mil habitantes, eu acho. E aí aqui tudo isso que a gente tá mostrando é praticamente na rua principal. Então você vai sair da faculdade e vai andar aqui, você já consegue visitar tudo em um dia. A gente tá saindo aqui da System Bull Lagen, que é ali atrás, andando ainda na rua principal, também no supermercado. a rede deles aqui se chama Ika. Eles pronunciam de outro jeito, né, óbvio. Mas a gente tá indo lá pra mostrar pra vocês um costume bem típico, aparentemente, aqui sueco, que é comprar essas balinhas tipo Haribo. E aí quando você vai no supermercado, em todo supermercado praticamente, tem uma seção só dessas balinhas, balinhas Fini. Eu amo, né, mas nunca compro, porque também senão é tenso. Mas tem todos os tipos de sabores, você imaginar. Esse Ika aqui é pequeno, então a seção deles é um pouquinho menor. Gente, é assim, ó, a granel. E pra vocês terem noção, tem até outlet de balinha, assim, a Nath que descobriu. a gente ir embora. Essa Marabu aqui, que com certeza também não é desse jeito que fala, é a marca sueca. e eles têm um negócio, gente, de gostar de coisa meio salgada. Isso daqui é um negócio meio salgado também. Aí eles têm umas balinhas de macaquinho. Você já comeu, Nath, aquela balinha de macaquinho salgada? Eu acho que é de macaquinho, é uma balinha com sal em volta. É de licorice. Agora a gente vai no nosso café preferido, que fica do lado da igreja, encontrar com os nossos amigos para um FICA! Nath, explica pra gente o que é FICA. Então, eu acho que é tradução, não, tradução, tipo, o conceito é um café social. Você pega um café e os doces, geralmente doces, eles não pegam salgado para o FICA. E aí você fica conversando com as pessoas, mas só não pode falar em trabalho. Tem que ser temas da vida, da família. A galera sabe socializar, né, cara? Sim, sim. Eles apreciam, valorizam muito o tempo livre. para você que é estudante da Europa, você vai ser tratado como um rei. Aí, aqui na Suécia, tem um aplicativo que você baixa, tem todos os descontos de restaurantes, lojas, loja online, loja física. Tipo, Kronor, que é um aplicativo. O curso. O curso. Eu gostei de o treio que tivemos durante a universidade, porque eu mori na universidade na França. Então, com o treio que tivemos muita fide, e tudo. Eu gostei disso, mas, o treio que tivemos. Tem muitas reis. O que você gostou o que você gosta mais do seu país? O espaço, eu diria. Honestamente, eu diria... Como você diz? Tranquilidade. Sim, é realmente tranquilo. É realmente, realmente tranquilo. Caos! Eu esqueci o caos também. Nós não gostamos que eles pararam de vender álcool em 7h. Eu esqueci o caos. E no dia, nós não podemos vender álcool em 7h. Nós gostamos de ficar. Eu esqueci a montanha. É meio legal. É meio legal. É meio legal. Aqui no sol. Eu esqueci o sol. Se não está chuando agora, vai chuando 10 minutos agora. Cada vez que você vai sair, vai chuando. Não, não, não. E a raincoat. E a raincoat. Raincoat, waterproof shoes, talvez tenha um ombro quando você estiver aqui. Find uma actividade que você pode fazer em casa. Start doing knitting. Find friends. Porque não há muito a fazer aqui, excepto nature. Sim, sim, sim. Pick up more fruits. Pick up berries. Kiki. Kiki. É legal. Você pode fazer tudo na natureza. Você pode fazer fogo, você pode fazer musul. Quando você quiser. Não há restrições sobre isso. E a saunas. Oh meu Deus. Eu amo saunas. A saunas. Eu diria que você deveria fazer como experiência. E é isso. Mas se eu vou tentar novamente, eu não sei. Eu deixo apenas para a sua imaginação. Obrigado, Youtube. Obrigado. Obrigado, Youtube.